Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Balança a cabeça, balança o abinho Vai se requebrando, vem, dá um pulinho Balança a cabeça, balança o abinho Vai se requebrando, vem, dá um pulinho Estão com preconceito, não veio o que fazer A dança da lagartixa eu vou ter que aprender Me chamam de fruta, me chamam de babalú Só porque eu gosto Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Na dança da lagartixa Balança a cabeça, balança o abinho Vai se requebrando, vem, dá um pulinho Balança a cabeça, balança o abinho Vai se requebrando, vem, dá um pulinho Estão com preconceito, não veio o que fazer A dança da lagartixa eu vou ter que aprender Me chamam de fruta, me chamam de babalú Só porque eu gosto Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Ele não é gay, ele não é bicha Ele só tá dançando a dança da lagartixa Alô Anderson, Master Drive O pendrive dos artistas Para o seu fadinho Tamo junto, papá Tá dança da lagartixa